Two Lies Uma super produção de James Cameron Ação, aventura, romance, comédia e ainda Arnold Schwarzenegger E Jamie Cook é de tirar o fôlego Two Lies Neste domingo, uma da tarde, na sessão premiada Bom dia Que bom dia Hoje é um grande dia Chega de alegria Só quero educar Toda a vida é lá Toda a vida é lá Toda a vida é lá Agora é hora A só que pode chegar A terra é cena de paz A terra é cena É onde o viado A vida vai mudar A terra é cena de paz Em abril, no SBT Os novos clássicos As novas obras-primas do cinema Filmes que vão fazer você sonhar Prenta por ter O encantador de cavalos Shine, brilhante O inglês que subiu a colina, mas desceu a montanha Filmes que vão fazer você se emocionar Os amores de Picasso O Celo Michael Collins O preço da liberdade Hamlet E os artistas que conquistaram o mundo Tom Hanks Julia Roberts Al Pacino Dustin Hoffman Sofia Loren Anthony Hopkins Kim Bessinger John Travolta Marcello Mastroianni Madonna Tim Robbins Liam Neeson E no próximo sábado Após o sabadão Como se tornou um poeta? O premiadíssimo O Carteiro e o Poeta Vencedor do Oscar Você já encontrou a sua poesia? Cine Pelas Artes No SBT A rede dos filmes milionários Você tem 30 mil por cento Que vai receber as suas mãos Imediatamente Quero ver o que é o presidente de tarde O que você acha? Pô, minha esposa é 100 mil Fala pra ele, por favor Vocês enviam a arraja minha dinheiro, hein? Porque finalmente Bonifácio Bilhões chegou em São Paulo De 15 a sábado às 21 horas Aos domingos às 19 horas No Teatro Imprensa Com Roberto Perilo Lina de Pado E bem-vindo, Siqueira Bonifácio Bilhões Vem a vir a valer Teatro Imprensa Não perca Ei, meu senhor Com o baú Toda semana tem Casa No Festival da Casa Própria Toda semana tem Automóvel Zé indo no programa Tentação Com o baú Toda semana tem TV Vídeos Microsystems Computador Moto Refrigerador Barras de Ouro Compre já e mantenha em dia O carneiro e mercadorias do baú Toda semana tem Casa Carro E muitos prêmios Carnê do baú Toda semana tem Este carro vai sofrer um acidente Vídeos portarão o ar a mais de 80 km por hora Ferragens serão laminas afiadas O tanque vai incendiar E o veículo será tomado pela chave Mas você não vai querer dizer Você vai A vida é frágil Dirija com responsabilidade Vale Programa de redução de acidentes no tránsito Ministério dos Transportes Governo Federal Suspense Desafio Show do Milhão Se você tem coragem Venha participar do nosso programa Compre a revista SBT Edição número 10 Nas lojas do baú Bancas de jornais Casas lotéricas E agências dos correios Envie o cupom E fique torcendo Eu desafio você a ganhar um milhão de reais Neste domingo 15 para as 10 da noite No Show do Milhão Em abril No SBT Os novos clássicos As novas obras-primas do cinema Filmes que vão fazer você espanhar Brenda Porte O Encantador de Cavalos Stein Brilhante O Inglês que subiu a colina Mas desceu a montanha Filmes que vão fazer você se emocionar Os Amores de Picasso O Celo Michael Collins O Preço da Liberdade Hamlet E os artistas que conquistaram o mundo Tom Hanks Julia Roberts Al Pacino Dustin Hoffman Sofia Loren Anthony Hopkins Kim Bessinger John Travolta Marcelo Mastroianni Madonna Tim Goebbins Liam Neeson E no próximo sábado Após o Sabadão Como se torna com essa? O premiadíssimo O Cateiro e o Poeta Vencedor do Oscar Você já encontrou a sua poesia Cine Belas Artes No SBT A rede dos filmes milionários Assista agora a mais uma atração do SBT Classificação livre O Cateiro e o Co They